6h38, ainda nesse segmento de saúde, uma nutricionista, ela dá dicas de alimentos que podem ajudar na prevenção e enfrentamento à Covid-19. Julimar conversou com ela. Nós falamos aqui da Rua Sinésio Santos, nas proximidades dos Três Corações, no centro de Caxias. E nós estamos em frente ao Espaço de Convivência Sinésio Santos, em homenagem ao fotógrafo caxiense Sinésio Santos, que deixou um legado tanto na área da fotografia quanto também em trabalhos sociais. E nós viemos aqui ao Espaço de Convivência, que já existe há aproximadamente três anos, mas começa em 2021 com atividades mais de confraternização, trocas de conhecimentos. E quem esteve ministrando, inclusive, num desses momentos de formação foi a própria filha de Sinésio Santos, Francisca Santos, nutricionista, que veio falar do enfrentamento à Covid-19, tanto pela parte preventiva quanto pela parte curativa pós-Covid, orientando como os alimentos podem ajudar nesse processo. Ou seja, alimentos do dia a dia fazem toda a diferença e também alguns hábitos que cada um pode adotar podem fazer toda a diferença na vida das pessoas, sejam para não ter a Covid, quanto também para vencer a Covid ou pós-Covid no processo de recuperação das sequelas. A prevenção é muito importante, se fazer também com alimentação, com atividade física. E a alimentação também, ela contribui por pós-Covid. Tem algumas pessoas que ficam com sequelas, com sintomas, e a nutrição, ela pode associar, auxiliar isso. Então, como? Então, você pode fortalecer, treinar o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa com alimentos. Porque a Covid-19, eu vi em estudos de 2020, 2021, como é uma doença nova, então, estão saindo estudos que mostram que nós podemos fortalecer, aumentar o nosso sistema de defesa com o alimento. E assim, você mostrou alguns, né? Alguns alimentos. Eu queria que você falasse, assim, pontualmente o benefício de alguns, assim, só para a gente, aqueles principais que a gente possa destacar. E de que forma, assim, a gente pode... A preparação é aquela que a gente já conhece? Ou tem uma forma diferente? Tá, então, o que eu posso falar é que a Covid-19, pelos estudos que eu li, né? Que eu estudei, ela divide em três fases. A fase 1, que é a fase imunológica, né? Que é onde, quando a pessoa se contamina, ela... Se o sistema imunológico estiver fortalecido com os alimentos, né? Ela não vai passar para a fase 2, tá? Então, a fase... Você pode fazer essa prevenção, estimulando o seu sistema imunológico. Como? Pode fazer um suco verde com couve ou qualquer folha verde. Tem a vinagreira aqui do Maranhão, né? Que é verdinha. Ela tem uma substância que aumenta o sistema imunológico, tá? Aí você associa limão, faz o suco verde de manhã, isso pode tomar em jejum. Pode colocar uma colher de café de cúrcuma, né? Que é o açafrão. E uma pitadinha de pimenta do reino. Que é essa pitada de pimenta do reino, ela estimula a substância curcumina do açafrão, né? A ser absorvida no intestino e daí vai aumentar o seu sistema imunológico, tá? Então, suco verde. Pode fazer um shotzinho. O que é que é esse shotzinho? Você pode pegar meio limão, uma colher de canela em pó ou de açafrão, tá? Mistura com um pouquinho de água, limão e bebe isso também em jejum, tá? Acordou de manhã, tomar dois copos de água, uns 600 ml de água, né? Em jejum. Isso auxilia a eliminar as toxinas que você foi liberada durante o sono, tá? Isso também contribui para aumentar o sistema imunológico. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Júnior Leite para o programa Pela Manhã. Muito bem. Note o quanto que os alimentos fazem bem à nossa saúde e são direcionados para cada tipo de doença, né? E aí, na pauta, a Covid-19. Parabenizo aqui essa profissional de saúde, nutricionista, irmã do nosso colega, nosso amigo, sinésio fotógrafo, né? Filhos do saudoso Sinésio Santos. E que, além dessas orientações que ela passa, ela ministra palestras em vários lugares do Brasil. Reside atualmente em Brasília e agora de passagem por Caxias, nos cedeu um momento aí para essas informações, né? Nos cedeu um momento...